Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na TVE, TVE Esportes no Ar, muito bem. Hoje a gente abre o programa falando da retomada do gauchão feminino de futebol que acontece neste sábado. A grande novidade é a entrada da dupla Grenal na competição. As gurias coloradas são as atuais campeãs estaduais e começam a caminhada em busca do bicampeonato diante do futebol com vida, jovem clube e empresa de Viamão. O jogo começa às 3 horas da tarde no Sesc Protaso Alves, aqui na capital. Em relação ao time que disputou o último brasileirão, o técnico Jorge Barcelos perdeu a sua jogadora mais importante, a jovem atacante Priscila, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, foi vendida ao América do México na maior transferência do futebol feminino brasileiro. Já as meninas do Grêmio vão estrear longe de casa contra o Elite de Santo Ângelo. A bola vai rolar no estádio Bertoldo Christmann, que fica em Ijuí às 3 horas da tarde. As tricolores fizeram um ótimo campeonato brasileiro e querem recuperar a hegemonia do futebol feminino aqui no estado. O grupo, as ordens da técnica Taysan Passos, é o mesmo da competição nacional, incluindo a goleira Lorena, grande estrela do time, que também ganhou prata nos Jogos de Paris. Mas amanhã vai ter clássico na Serra Gaúcha, entre Brasil de Farroupilha e Juventude. As jaconeiras dominaram a primeira fase do campeonato com 100% de aproveitamento. Foram 6 vitórias, 37 gols marcados e apenas 2 sofridos. A partida no estádio das Castanheiras, em Farroupilha, inicia às 3 horas da tarde. Legal, hein? Maravilha! É o chão feminino de futebol. Bom, hoje aqui no TV Esportes, a gente vai conversar com um gaúcho que é medalhista paralímpico. Pois é, os Jogos de Paris paralímpicos, tanto os olímpicos quanto paralímpicos, terminaram. Mas a gente continua aqui falando um pouquinho e repercutindo também desse trabalho, belíssimo trabalho dos gaúchos. Entre eles, o Azer Ramos, que conquistou a prata nos Jogos Paralímpicos de Paris, na França. Bom dia, Azer. Muito obrigado por nos atender aqui na TVE. Muito obrigado também por dar um pouquinho da tua palavra também e falar um pouco dessas tuas conquistas que a gente não... eu acho tanta correria aí também de não conseguir ter muita oportunidade de conversar até a finalização dos Jogos Paralímpicos e agora aí está uma... tu estás mais calmo, vamos dizer assim, né? E tudo mais, nós também, tudo certo. Maravilha, né? Uma das maiores... a maior conquista já, né? Da tua trajetória, uma trajetória que começou lá em 2005, mas já aí está com frutos muito maravilhosos, medalha de prata nos Jogos Paralímpicos, né, Azer? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia para o povo gaúcho aí. Então, essa conquista, ela é a mais importante na minha carreira. Eu, até o final ali do... do... do salto ali, eu estava liderando e daí no último salto veio a medalha de prata, super importante para mim, devido à correria do dia a dia, não consegui entrar muito em contato com as pessoas, mas eu vou para o sul para abrir a janela ali de conversar com as pessoas, mostrar as medalhas e isso é muito importante para a visibilidade do esporte, né, para mim. Que legal, maravilha, né? Tu que tem uma trajetória aí no esporte paralímpico desde 2005, né? Mas em... mas o alto rendimento começou em 2013, né, a Azer Ramos. E aí, desde então, tem feito várias conquistas entre elas. Claro, tem essa aí, né, que culminou com a medalha de prata, a gente está vendo aí o mascote, né, dos Jogos Paralímpicos de Paris, a medalha de prata ali ao lado dele. Mas teve também os Pan-americanos, antes mesmo dos Jogos de Paris, os Pan-americanos, os Jogos Pan-americanos de Santiago em 2023 já tinham sido uma das maiores conquistas, né, Azer? Exatamente, os Jogos Pan-americanos de Santiago no Chile, eles... eu tive a... a vitória de medalha de ouro no salto e medalha de prata no 100 metros. Foi a... até então, era a minha maior conquista como atleta paralímpico, né, atleta desportista e o que mais. A maioria dos atletas costumam dizer que é um sonho estar ali e hoje é um sonho realizado pra mim. Como tu disse, em 2013 eu iniciei no esporte paralímpico, eu fiz a prova de 400 de salto, na minha primeira prova, no alto rendimento, e nesse... nesse salto eu fiz a marca de 4,72 e já na... na competição seguinte eu tive algumas conquistas aí como quebra de recorde das Américas no salto em distância com a marca de 6 metros em 2017 e fui pra... pra... pra Tóquio, no Japão, sem torcida e fiquei em um quarto e um ambiente totalmente inusitado pra mim, que foi um estádio cheio com 80 mil pessoas me vendo ali, torcendo. A torcida de casa também da... da minha esposa, dos meus filhos e meus netos ali, também dos meus familiares, estavam torcendo muito pra mim e... querendo ou não, a torcida foi imensa, assim, pra... pra eu chegar nessa medalha aqui, essa conquista aqui, de todos, né. Eu deixei essa... essa medalha ao Rio Grande do Sul, pelas enchentes e pela... pela... pela minha história no Rio Grande do Sul. Legal. Bom, é... Salto em distância, T36, categoria para paralisados cerebrais. Bom, a... 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 a tua... a tua... a tua... a tua marca foi de 5 metros e 76, né, nessas Paralimpíadas. É a tua maior marca ou... ou... tu tava trabalhando com uma marca maior, hein? No caso, eu tava... eu tava pensando e imaginando num salto próximo de 5,80, 5,85. Era um... era um objetivo bem próximo pra mim. Como eu tive... como eu tive um evento de lesão 3 meses antes da comunidade de Paris, e eu descobri que eu tava com um edema ósseo no talos, que é um... que é um moço que faz a articulação do... do tornozelo ali, pé. Isso me prejudicou bastante. Fiquei 3 meses parado, fortalecendo, né, e... e tratando com os físios. E... tive apenas duas semanas pra... pra treinar o específico, né, que é o salto e a corrida lá em Troas ainda, e depois em Paris. Eu... eu... tava confiante pela... por estar com... sem dor, né, no caso, na... na competição. E... isso já... já... já almeja saltos bons, né? No... no mundo salto lá do... do... do aquecimento, eu cheguei a passar dos 6 metros lá, só que... na prova, como é uma duena linha... Sim. E a gente tem que puxar a torcida e tudo mais. Isso é... é... foi uma conquista próxima do que eu queria, né, 5, 7 e meio. Exatamente. Azer, bom, esse ano... claro, né, tu falaste, né, que vai agora vir aqui daqui a pouco pro sul, tu que é natural de Porto Alegre. Rapidamente, esse ano ainda tem competições? Como é que tá a questão? Tu deu uma paradinha? Tá num momento mais de folga? Ou já tá começando um novo ciclo? Como é que tá esse trabalho, hein, Azer? Então, aqui em Santo André, o treinador Daniel Biscola, ele... ele deixou eu ir visitar a família, passei 10 dias aí no sul, pena que tava chovendo, né? Sim. E não pude sair muito pra visitar as escolas que eu queria visitar, eu não pude visitar os atletas do meu clube, eu não pude visitar as academias, e agora eu tô planejando em Iprosco durante uma semana, mais ou menos, pra visitar, né, o pessoal devido às chuvas, né? Queria muito um tempo a mais, só que como a competição de dezembro é uma competição que é importante também no ano, eu estou fazendo um processo de base agora, que eu iniciei os treinos hoje, né? Sim, sim. Eu uma semana atrás tava... eu tive uma semana cheia de compromissos na agenda, e meio que deixei um pouco o treino pra hoje, né? Aham. E aqui mesmo eu iniciei o processo de base pra irmos pro Brasileiro, né? Legal. Azer Ramos, medalhista de prata da Paralimpíada de Paris, aí no salto de distância. Obrigado, tá bom? Parabéns mais uma vez, grande abraço, valeu, Azer. Muito obrigado, um grande abraço aí, sucesso aí pra vocês. Igualmente, valeu, meu velho. Vamos falar agora de tênis aqui, trazendo boa notícia. O gaúcho Marcelo de Moliné garantiu hoje um lugar na final de chave de duplas, o Challenger de Moulin-Rond-Le-Capitif, da França. O tenista de Caxias do Sul e o seu companheiro norte-americano Christian Harrison superaram nas semifinais uma dupla totalmente alemã, formada por Jacob Schneider e Mark Wallner, que eram os cabeças de chave número 4 do torneio. Uma vitória em setes diretos com os parciais de 7-6 e 6-4, após 1 hora e 33 minutos de jogo. Os adversários de Marcelo de Moliné na final só serão conhecidos neste sábado, após a disputa da outra semifinal. Aos 35 anos, o caixiense está atualmente no lugar 139 no ranking mundial de duplas. E lá, na distante China, outro duplista aqui do estado, o porto-alegrense Rafael Matos, foi eliminado logo na primeira rodada do Masters 1000 de Xangai. Matos, o seu parceiro ou mineiro Marcelo Melo, foram derrotados de virada pelos norte-americanos Austin Krajicek e Rajev Ham, medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. 2 a 1 foi o resultado, parciais de 4-6, 6-3 e 14-12, no chamado Super Time Break, após 1 hora e 24 minutos de partida. Vamos falar agora do gauchão de futsal, que tem duas partidas programadas para esta noite. Às 7 horas, o Horizontina recebe a equipe da Ágida Iguaporé. Em Erechim, o Atlântico enfrenta um novo barreiro a partir das 8 horas. A competição foi organizada pela Liga Gaúcha, teve dois jogos ontem à noite e 15 gols marcados. Em Gentil, a APF sofreu a maior goleada da rodada. A visitante uruguaianense não tomou conhecimento do fator casa e fez 10 a 1 nos anfitriões. Os gols da AEU foram marcados por Mineiro, três vezes, Thiago Selvar e Jean, dois gols cada, além de um tento de Lyon, Sheldon e João Melgis. Com a vitória, o time da fronteira subiu para a sétima colocação, com 27 pontos. A APF permanece em 17º, penúltima na tabela de classificação. No outro jogo da noite, em Seberi, outra vitória de um time visitante. A AGF, de agudo, bateu a Afux por 3 a 1 e foi de virada, pois a Afux largou na frente com o gol de Isaac. Mas, um minuto depois, veio o empate com uma pancada de Du, deixando tudo igual. A AGF virou com Tevez no finalzinho do primeiro tempo. Tapejara confirmou a vitória, aproveitando o goleiro linha do adversário, que pressionava pelo empate, mas perdeu a bola no ataque e permitiu um chute do outro lado da quadra, fechando o 3 a 1. Mesmo com a vitória, a equipe segue na lanterninha da competição. Confira agora a agenda de algumas modalidades esportivas para este final de semana. Começamos pela patinação. O clube AABB promove até a próxima segunda-feira a 11ª Copa AABB de Patinação Artística 2024. De acordo com a Federação Gaúcha de Patinagem, estarão se apresentando patinadores das classes Aprendiz a Adulto Livre. As apresentações ocorrem no Elos Esporte Lazer, Zona Sul de Porto Alegre. E tem partida decisiva para o rugby gaúcho. O Farrapos definirá sua ida à final do Brasileiro Super 12 neste sábado diante do Paster. E só a vitória interessa para o time gaúcho. A equipe de Bento Gonçalves precisa vencer com ou sem bônus, isto é, marcando quatro ou mais tries, e ainda impedir qualquer bônus ao Paster. A partida inicia às três da tarde em São Paulo. Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, recebe amanhã a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Rali de Regularidade 4x4. Essa que deveria ser a segunda etapa do Campeonato, foi transferida devido à catástrofe climática do estado em maio. Em pista, pilotos das categorias Graduado, Turismo, Novato e Iniciantes. A largada será às 10 da manhã no Parque da Acie. E não poderia faltar o futsal na nossa agenda. O final de semana será marcado por jogos de ida das oitavas de final da Série Ouro, da Federação Gaúcha da Modalidade. Três partidas ocorrem neste sábado. O Atlântico recebe o São José, a ACBF enfrenta o Independente e a UFSM joga contra a AFA. Outra divisão da federação que está nas oitavas é a Série Prata. Destaque para o time da capital Vamudali, que pega a AVF amanhã às 8 da noite. A gente vai ficando por aqui. Em seguida, venham ao programa Estádio. Bom final de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho